Lá na treta do PL eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na treta do PL eu gosto de dar de 4 Vou dar para o Neymar, Madimbu e o Baleaga Lá na treta do PL elas te fazem enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapê Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapê Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapê Tenta logo, tenta logo, tenta logo na piroca Tenta logo, tenta logo, tenta logo na piroca Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapê Lá na treta do PL eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na treta do PL eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, Madimbo e o Balear Lá na treta do PL elas te fazem enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapir Tenta logo, tenta logo, tenta logo na piroca Você vai gozar gostoso, você vai gozar gostoso Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapir Com as novinhas do Sapir Com as novinhas do Sapir Não vou dar para o Neymar, Madimbo e o Balear Lá na treta do PL elas te fazem enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapir Obrigado Obrigado